Pois é, esse crime foi no último dia 2 de janeiro e teve grande repercussão porque todo o crime foi flagrado ali por câmeras de segurança de dentro da casa da vítima, o Valdemir Alexandre da Silva, de 53 anos. Ontem o principal suspeito foi localizado então pela polícia, pelo pessoal aqui da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e ele é o Eriston Santana Rodrigues, de 23 anos de idade, que estava foragido, escondido na casa do pai lá em Mineiros, ou Luares. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com o delegado do caso, Francisco Costa, que vai dar detalhes pra gente. Delegado, bom dia pro senhor. Conta pra gente, a polícia já tinha identificação do suspeito desde o dia do crime? Como que vinha trabalhando pra chegar até esse homem ontem? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Já no dia do fato a gente já teve acesso às imagens da Câmara de Segurança, ouvimos algumas testemunhas e talvez no trabalho de investigação a gente já conseguiu identificar o suspeito rapidamente. E na quarta-feira à noite a gente conseguiu localizá-lo lá na cidade de Mineiros, na casa do pai dele, onde ele foi preso com o apoio das equipes lá da cidade de Jatai e de Mineiros. Agora chama a atenção que as imagens mostram ali que ele chega, bate no portão, né? O dono da casa abre e assim que ele entra, ele começa a agredir este homem com um pedaço de pau, dando pauladas ali. Inclusive ele cai, não tem chance de se depender, é uma pessoa deficiente, né? Porque tinha tido um infarto, tinha dificuldade de locomoção. Ele explicou o porquê que ele fez isso, foi a dúvida de todo mundo, né? Quando todo mundo viu aquelas cenas ali. Tem um motivo? Ele foi interrogado aqui na sede da Delegacia de Homicídio e acabou confessando a prática do crime. Ele informa que ele é usuário de droga e ele utilizava a droga, fazia uso de droga ali nas proximidades da casa da vítima. E ele acabava gerando algum barulho, fazia algumas arruaças ali e isso acabou incomodando a vítima. Dias antes do crime, a vítima chegou a conversar com ele e pediu de forma enérgica que ele parasse de utilizar a droga ali, que eles estavam incomodando. Ele entendeu isso como uma ameaça e a partir daquele momento ele já criou a ideia e já manifestou a intenção de matar a vítima. No dia do fato, ele acabou, segundo ele, ele fez uso de bebida alcoólica, usou crack também e aí decidiu matar a vítima e o fez dessa forma covarde, né? Ou seja, foi premeditado. Exatamente, foi premeditado. E já no dia da conversa que ele teve com a vítima, que a vítima teve com ele, ele já teve essa ideia de matar a vítima. Agora, ele já tinha passagens pela polícia? O que a polícia sabe desse homem? Aliás, um rapaz de 23 anos, né? Aí, envolvido num crime tão bárbaro. É, ele tem uma extensa ficha criminal, uma pessoa extremamente perigosa. Ele já tem passagens por furto, por tráfico de drogas e por roubo. Inclusive, ele havia saído da cadeia dois meses antes do fato, em novembro, e aí já foi e cometeu esse novo crime aí no comecinho de janeiro. Ele mostra arrependimento ali ou não? É, pessoa extremamente fria, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento. Ele estava escondido na casa do pai, a família sabia do envolvimento dele nesse crime ou não? Pelo que a gente apurou, não. A família não sabia. Ele chegou lá e contou uma história de que precisaria ficar lá e eles não tinham conhecimento do envolvimento dele nesse crime. O crime foi em janeiro ainda. Ele chegou a fugir de imediato para Mineiros ou ele ficou por aqui? Segundo ele, ele ficou três dias ali na região do centro, fazendo uso de crack. E logo depois ele acabou indo para Mineiros através de caronas. Diz que pegou caronas com pessoas desconhecidas e chegou em Mineiros. Mais um crime para ficha agora, né? Vai responder por qual crime? Ele responde por homicídio qualificado, né? Triplemente qualificado. E ele pode pegar uma pena que varia entre 12 e 30 anos de prisão. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Qualificado aí, sem chance de defesa. A gente viu ali, era um homem de 53 anos, com dificuldade até para correr desse criminoso, Luares, né? Uma forma cruel, sem motivação alguma, né? Um motivo banal desse, uma pequena discussão ali. Ele entendeu como uma ameaça e decidiu se vingar. Agora, tá atrás das grades e que permaneça por lá, né? Porque a ficha já é longa. Volto com você.